Bom dia, crianças! Bom dia, família! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Pro Bruna do Sem Maria José, do Instituto Anjos Solidários, do agrupamento MG2. E vocês, crianças, como estão? Estão bem? Se cuidando? Devem estar grandes, não é? Comendo para ficar forte, comendo legumes, verdura e frutinha, né? Igual a Pro ensinou. Eu espero que sim! Espero também que vocês estejam bebendo bastante água, igual a gente tomava no Sei, porque ajuda a hidratar o nosso corpo nesses dias que está muito seco, sem chuva, não é? Muito bem! Hoje nós temos uma nova história e uma nova convidada especial, vocês acreditam? Hoje nós temos a nossa amiga Belinha! Isso mesmo! É a nossa amiga Belinha! Mas vamos ver qual vai ser a contação de história. Tomara que ela não tenha aprontado igual o Juca, aquele nosso amigo, não é? Muito bem! Vamos cantar uma música de Bom Dia para começarmos a nossa aula, a nossa videoaula. Vamos lá? Então, vamos lá! Bom dia, bom dia, bom dia, hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu coração é quem diz, é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia, vamos sorrir e cantar. Muito bem, crianças! Vocês lembraram dessa nossa musicalização lá do Sei? É, muito tempo em casa, às vezes a gente esquece, né? Mas aos poucos a gente vai lembrando, tá bom? Então, vamos lá! Para a nossa contação de história, a Pro Bruna vai virar uma doutora, uma médica, tá bom? Então, vamos lá! Deixa eu já me arrumar. Doutora Bruna, meu termômetro, para escutar o coraçãozinho e um palito. Deixa eu ver quem é o próximo paciente. Belinha, próximo paciente, Belinha. Belinha? Ai, 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 ai. Cheguei, cheguei. Ai, ai. O que que tá acontecendo, Belinha? O que foi com você? Dói, dói aqui, ó. Bem aqui, dói. Dói muito. Mas aonde dói, Belinha? É a barriguinha que dói? É, é barriga. Dói aqui, ó. Ai, dói muito, doutora. Ai, Belinha, o que aconteceu? Você comeu alguma coisa? Eu comi salsicha. Salsicha? É, doutora, comi uma salsicha. Uma salsicha? Duas salsichas? Três. Quantas salsichas você comeu? Eu comi cinco salsichas. Cinco salsichas, Belinha. Por isso que a sua barriga tá doendo. Ai, dói, dói. Antes, vamos ver a sua temperatura, tá bom? Levanta o braço. Isso, vamos colocar o termômetro. Ai. Fica quietinha, Belinha. Tá bom. Já foi? Não, Belinha, calma. Pronto? Não, Belinha, espera mais um pouquinho. Pronto. Deixa eu ver quanto deu. Quatro mil! Não, Belinha. Você está com febre, mas é bem pouquinho. Ah, bom. Calma, mas eu também preciso te examinar para ver o que você tem. Vamos ver a garganta. Vamos lá, então. Abre a boca, Belinha. Belinha, abre a boca. Ai, crianças, me ajuda. Ela não abre. Belinha, as crianças estão falando. Abre a boca. Mais. Isso. Hum, a garganta tá boa. Só, só. Belinha, só. Mas, você tá, hein, Belinha? É. Tá doendo? Eu sei que tá doendo. Mas eu preciso te examinar para a gente ver o que a gente vai fazer. Combinado? Agora você deita aqui para a gente examinar, tá bom? Muito cuidado. Eu vou escutar o seu coraçãozinho. Isso, deite aí. Muito bem, Belinha. Tadinha, né, crianças? Belinha, mas quem foi que deixou você comer esse monte de salsicha? Eu vi a mamãe mexendo e comi uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco salsichas, Belinha. Faz muito mal. Deixa eu escutar o seu coraçãozinho e a sua barriguinha. Só um minutinho. Muito bem. Deixa eu escutar a sua barriguinha. Nossa, Belinha, parece que tem um trator na sua barriga. Meu Deus, Belinha, vamos ver o que está acontecendo. Vou mexer na sua barriguinha para ver o que está acontecendo. Aqui, dói. E aqui? E aqui? Belinha, está melhorando? Ainda dói. Olha aqui o tamanho que está. De tanta salsicha que você comeu. Deixa eu ver aqui. Hum, Belinha. Ah, já estou melhor. Nossa. Ufa. Melhorou, Belinha. Ufa, doutora. Muito obrigada. Nem dói mais. Já posso comer tudo de novo. Não, Belinha. Vai comer salsicha de novo e vai ficar com dor de barriga. Hum, deve ter melhorado mesmo, né? Hum, crianças. Fedindo o punzinho dela. Hum, você pode comer salsicha, Belinha, mas só vai comer o que a mamãe te der. Uma ou duas. Não pode comer muito. Nem muita comida, nem muito doce. Tem que comer maneirado para você não ficar doente e ter que voltar no consultório. Combinado? Combinado, doutora. Muito obrigada. De nada, Belinha. Tchau, se cuida. Tchau. Oi. Tchau, crianças. Agora eu já estou bem, ó. Já dá para brincar, pular. Uhul. E comer muita salsicha. Belinha, vai comer muita salsicha? Não, crianças. Não, 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 não. Não pode comer muita salsicha. Só o que minha mãe me der. É, muito bem. Aprendeu, né? Sim, senhora, doutora. Tchauzinho. Tchau, crianças. Até a próxima. Tchau. E essa foi a história de hoje, crianças. A história da Belinha, que comeu muita salsicha e teve que ir para o médico, não é? Espero que vocês estejam se alimentando muito bem e não coma demais as coisas para não passar mal, tá bom? Senão a barriguinha dói para ir no banheiro e vai ficar soltando pum, fitido, igual o da Belinha, né? Beijo, crianças. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.